E mais um menor apreendido por tráfico de drogas aqui na nossa região, desta vez em Itajubá, rapaz de 16 anos, apreendido aí com cerca de 250 unidades de crack e cocaína lá no bairro Santa Helena, também havia com ele mais de 500 reais em dinheiro que seria proveniente do tráfico de drogas, infelizmente tem aquela coisa, é apreendido, vai para a delegacia e logo é liberado, já que aqui na nossa região não tem centro de internação para menores infratores.